Uma abordagem inovadora foi adotada pelo município no combate à dengue, a aplicação de larvicida através de drone. Com a ação, 14 bairros serão pulverizados. O critério de escolha, segundo a Secretaria de Saúde, foi feito após estudo epidemiológico. Ele impregna média de 20 semanas, então é uma coisa bem potente. E esse estudo que a gente fez, além desse índice de infestação, que está alto ainda em Pinhuí, e não só em Pinhuí, como em todos os municípios do Brasil, a gente vê que o mais importante, além da tecnologia, que eu considero que é uma das primeiras cidades de Minas que está realizando, a gente já tinha visto em municípios de São Paulo, e eu acho que é inovador, já é usado em agricultura, então vai ser uma coisa muito, eu acho que benéfica para a gente, mas independente disso, sabe, a gente fala todos os momentos, que é importante que cada pessoa cuide de sua residência, e também a prevenção é tudo. Além da tecnologia, o larvicido utilizado é um regulador de crescimento de insetos, que atua em inibir na formação da quitina, substância essencial para o desenvolvimento das larvas do mosquito. O larvicido BTI, que é o bacílito juriense relense, é um larvicido biológico que foi elaborado para eliminação de larvas de mosquitos, principalmente larvas de mosquito comum e larvas de Aedes aegypti. Então a eficiência dele é tão grande, que 0,8 gramas, praticamente 1 grama, faz uma diluição de 100 litros de água, segundo o fabricante. Então o rendimento dele é muito bom, ele tem um aço residual de 15 a 20 semanas, dependendo da quantidade e mistura que você realiza naquela aplicação. Então ele é considerado um dos melhores larvicidas de controle de Aedes que já foram fabricados até hoje. E hoje é o larvicido que é utilizado, passou a ser utilizado esse ano pelo Ministério da Saúde, pelos agentes de endemias. Enquanto observamos o drone pulverizando a cidade, fica evidente a sofisticação por trás da operacionalização desse processo. Cada detalhe é minuciosamente planejado, desde o mapeamento das áreas a serem tratadas, até a configuração do aparelho para garantir uma distribuição uniforme do larvicida. O nosso drone é um drone T40, é um drone com a tecnologia mais avançada que tem no mercado hoje. Hoje ele tem capacidade de até 40 litros que comporta o tanque dele. Uma vez que ele levantou o voo, ele pode ir em média 3 hectares. Isso média. Pode variar, tanto para mais quanto para menos. Mas tem todo um processo antes de levantar o voo para a pulverização. Primeiro a gente vem, mapeia o local com um drone menor. A gente joga essas fotos, a gente tira várias fotos, a gente joga essas fotos para um programa. E a partir desse programa a gente determina o plano de voo. Com altura, direção de tiro. Esse direção de tiro a gente fala de direção do drone. Então tem todo um processo antes de a gente levantar o voo. Então nós já viemos aqui na área, já mapeamos a área, já levamos para casa, fizemos o plano de voo para depois a gente estar aqui para poder executar a pulverização.